Prenda-me se for capaz, pernas pra que te quer, a doutora furtante, eu me recuso a acreditar que ela seja uma colega advogada, não deve ser colega advogada não, pelo amor de Deus, pode passar vergonha na nossa classe. Olha lá, entrou, deixa eu experimentar a roupa aqui, a vendedora toda atenciosa, de repente ela viu que a vendedora tinha saído ali, ela vazou, olha a aceleradinha dela, só que ela não foi muito longe, volta aqui, volta aqui, volta aqui, olha lá ela saindo, presa gente, meu Deus do céu, vou lá pra região da 44 agora, com a Larissa Dourado, ela que tem mais detalhes, Larissa. Exato, viu Branquinho, já te adianto que a informação foi confirmada e ela é advogada sim, vamos conversar ao vivo com o Tenente Kleber, que vai trazer mais informações, boa noite pro senhor, Tenente, obrigado por atender a nossa equipe, conte-nos, a mulher chegou como uma cliente normal, não levantaria suspeita, né, foi provar ali uma blusinha, um cropped pra reagir, mas ela reagiu da forma errada, uma calça jeans e depois queria levar sem pagar isso mesmo. Boa noite, boa noite Branquinho, boa noite pessoal que tá aí em casa. É, a tática dela é uma tática muito comum, não é nova, ela pediu ali, enrola, faz o vendedor, infelizmente de besta, ali provando várias roupas, e a imagem foi acelerada devido ao tempo que tá ali, ela entra e tal, e de uma hora pra outra, ela joga uma mercadoria ali e sai correndo, e aí é uma pessoa ali da loja, vai atrás e consegue cansar ela no momento que ela sai atirando essas roupas aí pelo corredor. Se caso o pessoal não tivesse conseguido pegá-la ali no corredor do shopping, aqui da 44, qual que seria o prejuízo pra esse comerciante? O, a calça jeans custa 300 reais, e esse cropped custa 150 reais. É, pra uma pessoa do nível financeiro e social dela, é uma, é muito barato pra levar, pra sofrer a sanção penal, que ela tá sofrendo por conta dessa questão do furto. E aí a gente tava até perguntando aqui pro tenente, viu, o Branquinho, se ela tem passagem, se já teria tido algum outro registro a respeito disso, mulher de 38 anos, é jovem ainda, o registro o que que consta? Tem alguma passagem, tem local onde ela trabalharia? Não, ela tem endereço comercial, fica numa grande avenida aqui, onde várias pessoas da profissão dela tem escritório, né, advocacia, e ela não tinha passagem, como você disse, 38 anos de idade. Então, obrigada, tenente Kleber, parabéns ao senhor também, e a equipe policial aqui, que sempre estão atentos, né, pra poder acudir os comerciantes. As pessoas seguraram, os seguranças do shopping, eles seguraram, chamaram a polícia, e ela foi levada pra central de flagrantes, e agora manchou a sua reputação por causa de 450 reais. Tão pouco, né, Branquinho? Volto com você. Sinceramente, que vergonha, hein, doutora? Que vergonha, hein? Quando a advogada é bonitona, o pessoal fala advogata, e quando ela furta, é advoladra. Ah, nem advoladra. Ela mesma vai fazer a própria defesa, né, de certo, quem sabe. Olha lá, ó, saiu do provador, a vendedora atrás correndo, ó, vazou, pernas pra que te quero. A vendedora viu e, ó, foi atrás. Ainda bem, quase que não pega, ainda bem que uma pessoa lá, ó, o rapaz, comprador ali também, viu a movimentação. Pera aqui, pera aqui, advoladra. Ah, que feiura.